Viu, Cláudio, né? Isso. Tocou em assunto nosso, né? Tocou. É? Tocou em assunto do senhor, né? Ele falou assim, que depois que o vovô Anésio passou a fazer os vídeos, falando dele e comentando da barbearia dele, que a vida dele mudou. Olha, você viu? Ele falou que foi em São Paulo, ele tava andando no metrô, de repente um cara olhou pra cara dele assim e falou assim, tô te conhecendo. Ele se assustou, né? Em São Paulo, nunca viu ninguém em São Paulo. Ele olhou pra cara dele e falou assim, você não é o barbeiro do vovô Anésio? Ele falou assim, sou eu mesmo, rapaz. Ele falou assim, meu Deus do céu, o que que é isso? É. É. Tá conhecido e quem tá junto com você tá ficando conhecido também. Não é só você, mãe, não. Você tá fazendo nós tudo ficar famoso agora. Tá, tá, sim. Ele é todo um restaurante, eu não sei que cidade que eles foram. Também pararam ele, né? Foi. Falou, meu Deus. Ô, Caio, esses vídeos que nós faz aqui é nós dois. Mas o famoso é você. Eu sei, mas é nós dois. Mas eu só sou o cameraman. É, mas não sei, é nós dois. É, mas não sei. É, mas não sei.